Olá, bem-vindos ao Bauru S.A. da TV Unesp, que leva até você temas importantes da cidade sob a perspectiva de lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição nós falamos sobre inovação em micro e pequenas empresas e a importância delas no mercado. Eu recebo o Milton de Biasi, que é diretor regional do SEBRAE. A partir de agora, no Bauru S.A. Milton, muito obrigado pela sua presença aqui no Bauru S.A. Eu que agradeço a oportunidade, Tarso. Nós falamos sobre inovação no início, na abertura do programa, e eu queria te perguntar o seguinte. A rigor, o que nós podemos entender por inovação? Qualquer atitude diferente das práticas do mercado é uma inovação? Como que é isso? Ok. O conceito de inovação é muito abrangente. Muitos conceitos de inovação. O que eu gosto e eu entendo que ele seja mais claro para o ouvinte é dizer que inovação é o fazer diferente. Tudo aquilo que fazemos de forma diferente, que agregue valor e, se possível, além da agregação do valor, que dê algum resultado econômico e que seja percebido pelas pessoas. Então, se você faz alguma coisa diferente, ela agrega um valor, pode ser econômico ou pode ser financeiro. E que tem essa percepção, a gente pode considerar como inovação. A inovação, geralmente, acaba se tornando referência para os outros observadores, outras pessoas que disputam espaço no mercado. Não tenha dúvida. Hoje, você veja que... Por que estamos falando tanto em inovação? Nas décadas, pelo menos nas duas décadas passadas, em 1990 e em diante, se falava em qualidade. Hoje, não se fala só na qualidade, se fala na qualidade com inovação. Então, veja que, num mercado competitivo, onde você tem muitos concorrentes, um cliente cada vez mais exigente e uma rapidez, uma transformação na sociedade, e boa parte dessa transformação é oriunda das inovações, então não tem como você não pensar em inovação. Eu acho que tanto uma pessoa física, um empregado de uma empresa, como um empresário, ele tem que pensar em inovação, sim, que é o que te diferencia e que te coloca à frente. O SEBRAE atua diretamente na esfera das micro e pequenas. Essas empresas encontram, na sua avaliação, quais tipos de obstáculo para inovar? Eu diria para você que o primeiro e tão importante é essa questão da cultura da inovação. O empresário não tem, normalmente, a cultura da inovação. E estamos trabalhando nesta linha com o programa ALI do SEBRAE, é um programa de agentes locais de inovação, exatamente para introduzir essa cultura na micro e pequena empresa. Um segundo obstáculo, a gente pode dizer, que é o próprio desenvolvimento científico, ou seja, na universidade, há muito conhecimento. E o empresário tem muita dificuldade de acessar essa universidade para buscar essa inovação. Então, a dificuldade dessa aproximação empresa-universidade tem sido um grande obstáculo. Eu vejo também como um terceiro ponto a questão de incentivos fiscais, políticas públicas. Se fala muito em incubadoras de empresas, por exemplo. Incubadoras de empresas que possam incubar bons projetos inovadores, tecnológicos, por exemplo. No Brasil, há muito poucas incubadoras pelo potencial do nosso país. Então, há muito o que se fazer em incentivos, em políticas públicas que levem a isso. E a questão do crédito, propriamente dito. Ou seja, falta muito crédito para que você possa desenvolver a inovação. Sobre essa questão do crédito, até vamos falar mais adiante com um exemplo que a gente levantou aqui. Agora, as empresas que inovam, por trás delas, na verdade, está uma mente inovadora, acredito eu. Isso tem relação com a idade da pessoa? Como que o Sebrae analisa os casos que já verificou, já ajudou aí nas empresas? Entendi. Não, não tem a ver com idade, não tem a ver... A relação é assim. A gente percebe o lado empreendedor das pessoas. Normalmente, por trás de uma pessoa inovadora, tem a primeira coisa, iniciativa. A iniciativa é fundamental. Ou seja, você tem a ideia de alguma coisa, mas você não coloca como um plano de ação efetivamente. Então, essa falta de iniciativa é um primeiro grande problema e que está por trás do inovador. A questão da persistência. Pessoas persistentes, pessoas que buscam, arriscam-se, ou seja, riscos calculados. Ou seja, observam riscos calculados no seu negócio, são mais planejadores e organizados. Então, são pessoas que não deixam de buscar informação. São permanentemente atualizados, antenados no mercado. São algumas referências, o que está por trás de uma mente de uma pessoa que pensa em inovação. A inovação e a competitividade tem relação direta? Tem relação direta e cada vez mais. Ou seja, quando você fala em competitividade, não há o que se falar em competitividade sem falar de inovação, de qualidade. Você dizia sobre organização, da sua experiência à frente do SEBRAE, na região de Bauru. Você já observou, por exemplo, se uma pessoa é desorganizada em sua vida doméstica, o risco disso ser levado para a empresa também existe? Isso é muito comum, isso é normal. O que a gente tem orientado as pessoas é que quando você pretende abrir um negócio, você faça um planejamento. Mas antes do planejamento, que você conheça as suas características empreendedoras. Se você vai atuar no negócio, primeiro você precisa conhecer quais são as suas características. Se você entende do negócio, para depois você montar o que a gente chama de um plano de negócio. Que é, na verdade, você buscar uma análise mercadológica, fazer uma análise mercadológica para saber se é viável. E depois uma análise administrativa e financeira para saber se tem também esse componente de custos embutido. Não basta gostar de uma coisa para obter sucesso. Por exemplo, eu posso gostar de chocolate. Não quer dizer que eu terei sucesso vendendo esse produto. Não. E é aí que reside um dos grandes problemas na mortalidade da pequena empresa. Essa coisa de a gente achar que o que eu faço, da forma como eu faço no dia a dia, está correto. Então, se eu pretendo iniciar um negócio, eu preciso conhecer aquele negócio. Preciso dominar aquele negócio. Preciso conhecer as minhas características empreendedoras. E a partir daí fazer um bom planejamento. Muito bem, Milton. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo e voltamos na sequência com mais orientações e informações sobre as micro e pequenas empresas aqui de Bauru. Então, sai daí. Voltamos já. E estamos de volta com o Bauru S.A. Nesta edição, recebendo o Milton de Biasi, que é diretor regional do SEBRAE. Para abrir um negócio próprio, mais do que sonho e perseverança, é preciso algo bastante concreto. Muitas vezes, o dinheiro. No estado de São Paulo, inclusive aqui em Bauru, o Banco do Povo tem ajudado os pequenos empreendedores. O Bauru S.A. foi conhecer uma dessas histórias. Vamos ver. Regiane abriu o próprio negócio recentemente. Mas sem uma ajuda financeira, não dava para inaugurar a pizzaria. Ela teve que pegar dinheiro emprestado para equipar a cozinha. A gente recorreu ao Banco do Povo para comprar os equipamentos que faltavam. Que nem macera, processador de alimentos, que são equipamentos caros. Também a parte de informática, de sistema, de site. Então, tudo isso ajudou para a gente estar implantando na empresa, desde o início. Ela conseguiu um empréstimo no Banco do Povo Paulista. O banco fechou com ela uma das 50 operações registradas no começo deste ano em Bauru. O primeiro trimestre já movimentou pouco mais de 300 mil reais. No ano passado, foram 273 mil no mesmo período. Para atrair ainda mais clientes, o banco baixou as taxas de juros de 0,5% para 0,35% ao mês. Reduzimos para 0,35% para tornar o acesso ao crédito um pouco mais facilitado e mais atrativo também para aqueles que queiram desenvolver o seu próprio negócio. Hoje, o cliente Banco do Povo não precisa ter um prazo de empresa aberta. Ele pode abrir a empresa num dia, no outro dia. Na necessidade de iniciar ou de reformar o seu estabelecimento, ele já vem e solicita um crédito. Com as novas taxas, os juros ficam em 4,2% ao ano. Menos do que a inflação. O Banco do Povo, embora ele tenha este nome de Banco do Povo Paulista, na realidade nós somos um programa de microcrédito. E dentro dessa linha do raciocínio do microcrédito, nós não almejamos lucro. Então nós trabalhamos hoje com um crédito com juros negativo, menor do que a inflação do período passado, justamente justificando essa atração maior para os nossos clientes. Porque se hoje ele consegue comprar numa taxa de juros menor do que a inflação, por que partir para outros caminhos ou partir para outras linhas de crédito existentes no mercado. Milton, então, qual que é a relação do Banco do Povo com o pequeno negócio? Olha, é total. Aliás, ele falou muito bem aí na questão da linha do microcrédito. E o microcrédito, ele vem nesta linha de colaborar com pequenos negócios. Então, é uma linha super interessante. O microcrédito veio realmente para ajudar os pequenos negócios. Mas a gente sempre orienta para que as pessoas busquem mais informação sobre o seu negócio. Nós temos, por exemplo, no Sebrae, um treinamento chamado Sei. Para todo MEI, nós temos um Sei. Sei comprar, sei vender, sei controlar o meu dinheiro. Então, é uma capacitação de duas a três horas em que mostra caminho para as pessoas. E depois, se ele precisar de uma consultoria financeira, ele o terá. Então, é muito importante que a pessoa avalie, antes de dizer quanto que eu preciso ou se vou buscar esse recurso, o meu negócio está estruturado para que tamanho? É, porque isso é que vai ajudar na definição do valor, se for o caso de fazer o empréstimo. Exatamente. Então, primeiramente, é saber qual o tamanho do meu negócio, que faturamento eu penso em obter, que custos e despesas eu tenho hoje, que lucro eu quero ter. E aí você analisa qual a necessidade. O que a gente orienta é que quando alguém vai para o mercado, vá com algum capital. Não vá já tomando um empréstimo. O ideal é que tenha alguma poupança, algum recurso antes. Mas se não tiver, muito cuidado com o que a gente chama de alavancagem financeira. Esse palavrão, na verdade, é o dinheiro tomado tem que remunerar o banco e tem que remunerar a tua empresa. Ou seja, os custos, os juros desse dinheiro tomado tem que fazer jus ao negócio. Não é só tomar por tomar. Por isso tem que fazer uma análise financeira da viabilidade. Mesmo sendo um microcrédito, mesmo sendo uma taxa baixa, todo o dinheiro emprestado que tem uma taxa de juros, tem um custo, portanto, tem que ser muito bem avaliado a taxa de retorno. Se realmente o que eu vou conseguir com esse empréstimo vai ser muito mais do que para eu poder pagar esses juros e ainda eu poder alavancar o meu negócio. Então, tem que ser com muito cuidado. Ou seja, a tomada de recurso tem que anteceder uma prévia análise do seu negócio. O MEI que você disse há pouco é o microempreendedor individual, não é? Isso. É a modalidade da empresa. Exatamente. O microempreendedor individual é uma nova figura jurídica que no final de 2008, início de 2009, entrou na nossa sociedade. Ele veio no sentido de fazer uma ação inclusiva do governo para que pequenos negócios informais, e foi feita uma pesquisa no Brasil, e é um dado estarrecedor, 10 milhões de pessoas estão na informalidade. Ou seja, é dois para um. Na verdade, você tem, na época, só tinha 5 milhões de empresas formalizadas contra 10 milhões de pessoas não formalizadas. Então, essa preocupação do governo levou a criar o MEI, que, na verdade, são pessoas que faturam até 60 mil reais por ano, em média, 5 mil reais por mês, pagando uma taxa muito baixa. Nós falamos sobre inovação no bloco anterior, e eu conversava com a Regiane, que nós vimos na reportagem, que abriu esse negócio, e ela me dizia que pretende reduzir o tempo de entrega das pizzas, porque ela não tem um salão para servir no local. O foco dela é o delivery, a entrega em domicílio. E ela fez uma pesquisa e acredita que o tempo médio de uma hora e meia ela consiga cobrir, entregando em torno de 40, 45 minutos. A gente poderia pensar nisso como um tipo de inovação nesse negócio? Então, se ela fazia de uma forma específica, e isso transforma o negócio dela a uma viabilidade, ela consegue vender mais, há um reconhecimento pela sociedade dessa nova forma de entrega, você pode considerar inovação. E é muito importante, já que você voltou no assunto de inovação, é qualquer coisa que eu faça de forma diferente e que melhore a forma anterior é inovação. Então, o que não, e que tira aquela visão de que inovação é só alta tecnologia, equipamentos de última geração, não é isso. É qualquer melhoria no processo. Se você melhorou o processo, há um reconhecimento, se você teve agregação de valor e um valor econômico, se teve retorno, resultado, é inovação. Uma outra questão que sempre vem à tona e é importante levar essa informação adiante, eu acredito, é com relação à mortalidade de empresas. Nós ouvimos falar que isso acontece muito nos dois primeiros anos, por exemplo. É mais ou menos essa faixa mesmo, os dois anos são os mais fundamentais para aquela empresa que está começando ou não? É, nós dizemos que sim e tem se considerado os cinco primeiros anos, na verdade. O SEBRAE tem uma pesquisa de 2000 em diante, você pega um grupo de empresas que abriram em determinado momento e acompanha a realidade dessas empresas. E hoje, a mortalidade que já melhorou muito, hoje, o primeiro ano, 27% somente sobrevivem. Desculpa, há mortalidade de 27%. Segundo ano, 37%. O terceiro ano, 46%. Quarto ano, 50%. Quinto ano, 58%. E aí, há uma estabilidade na mortalidade. Então, veja que a mortalidade ainda é muito alta. Quando iniciou essa pesquisa, o índice chegava a 72%. Hoje, você está em 58%. Ainda é muito alto o índice de mortalidade. Mas a preocupação, sim, é dois primeiros anos, é bom considerar, sim. Mas nós levamos em consideração os cinco primeiros anos. Muito obrigado, Milton. E nós vamos agora ao nosso segundo intervalo. E na sequência, voltamos com mais informações sobre as micro e pequenas empresas de Bauru. Até já. Estamos de volta com o Bauru S.A. Nesta edição, recebendo o Milton de Biasi, que é diretor regional do SEBRAE. O segmento de alimentação oferece oportunidades de investimento. Uma franquia de Bauru, Capo Tomato, está apostando agora no formato de cantina italiana, onde é vendida a pizza de quatro sabores. Uma pizza, a mesma pizza, tem quatro sabores diferentes. Esse é um dos diferenciais. Cada quarto da pizza tem um preço também diferente. Nós conversamos com o franqueador, que tem uma pergunta ao SEBRAE. Vamos ver. Milton, aqui nós procuramos repensar as maneiras como os produtos na cozinha italiana são oferecidos aos clientes. E, por tendência de mercado, percebemos que era importante a individualização dos pratos. Hoje, a gente consegue servir, por exemplo, uma pizza com quatro sabores. E isso, no mercado, tem tido uma aceitação muito grande. A minha pergunta é, o SEBRAE possui algum canal que faz a prospecção dessas ideias originais, essas ideias diferenciadas, e esse mesmo canal divulga isso para os seus usuários, para as pessoas que o procuram? Então, Milton, como é feito esse trabalho no SEBRAE? No SEBRAE, o que nós temos? Os nossos consultores, através das nossas consultorias de atendimentos, nós captamos as ideias e as percepções dos empresários. O SEBRAE sempre lança as 99 ideias mais interessantes. Era um material onde você tem várias ideias e você procura no site do SEBRAE, você consegue identificar lá as várias ideias de inovação. Isso foi feito durante dois anos, mas esse material ainda existe. Mas hoje nós temos o SEBRAE Responde. Então, o SEBRAE Responde veio para cobrir essa lacuna. Então, todas aquelas novidades, informações, que os nossos consultores de tanto ouvir e conversar com as pessoas, você consegue organizar essas informações e você, de repente, faz lá um SEBRAE Responde Franquias, por exemplo. As pessoas que vêm nesse bate-papo, nessa palestra, vai ter perguntas e respostas sobre essa realidade. Então, isso vem agora para ajudar nessa situação de informações que a gente capta no dia a dia e quer levar para os empresários em forma de devolutiva das várias impressões e conhecimentos que são gerados. E, recentemente, o SEBRAE lançou um aplicativo, o SEBRAE Responde, que ele ainda tem que ser melhorado no sentido de quanto mais perguntas e respostas colocarmos nesse aplicativo, melhor ele será. Então, o aplicativo vem também nessa linha para que as pessoas possam acessar perguntas e respostas e, quem sabe, dentro de breve, tenhamos inúmeras questões sobre inovação em franquia, perguntas e respostas lá. Eu acho que esses são os canais que o SEBRAE está direcionando nesse sentido. Aqui em Bauru, o estímulo à abertura de novas empresas passa pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. É de lá que vem mais uma pergunta ao SEBRAE. Vamos ver. Olá, Milton. A gente sabe que aqui em Bauru nós temos 10 mil microempreendedores individuais formalizados, mas temos um potencial de 32 mil. Com toda a sua experiência, o que você acha que a gente deve fazer para alcançar esses 32 mil empreendedores individuais para que eles se formalizem também? Então, a Tatiana pergunta sobre 10 mil, nós poderíamos chegar a 32 mil microempreendedores individuais. É um salto bem significativo. O município também precisa estar bastante articulado nesse sentido. Isso. Quando saiu o assunto dessa economia informal, em que detectou-se que 10 milhões estão na informalidade no Brasil, detectou-se que 89 mil potenciais empreendedores tem na nossa região e desses, 32 mil são potenciais em Bauru. E Bauru já alcançou a marca de próxima 10 mil já empreendedores que se formalizaram. O que acontece? Você hoje está falando de uma pessoa que faz o bolo doce, o salgado na casa, cabeleireiro, esteticista. Ou seja, você tem N pessoas que estão hoje nas suas casas trabalhando e estão informais. Então, a forma como a gente tem que chegar a essas pessoas não é só com a divulgação. É dizer, pessoas, né, venham aqui ao Sebrae, venham. A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm em se deslocar. Uma das ideias, e recentemente nós adquirimos, nós recebemos o Sebrae Móvel só para o nosso escritório. Então, nós temos um veículo, né, totalmente equipado, com dois funcionários, que se deslocam para os municípios da nossa região, aqueles pequenos municípios, nós temos 37 municípios sobre a nossa administração. Então, aqueles municípios onde o pessoal é só mais longínquo, as pessoas têm mais dificuldades de nos acessar, esse Sebrae Móvel percorre essa região. A ideia é também levarmos para os bairros de Bauru, né, já que Bauru representa, do milhão de habitantes da região que a gente administra, quase 40%. Então, é importante irmos para os bairros. A resposta para a Tatiana é que a gente vá para os bairros com a Secretaria de Desenvolvimento. A gente pode trazer a SEBS junto conosco, porque a SEBS conhece, através dos CRAS nos bairros, tem muito acesso a essas pessoas. Entidades de classe, instituições que estão aí nos bairros, eu acho que poderão nos ajudar a levar essa mensagem para os bairros. Ou seja, montarmos estratégias de uma semana, um determinado mês, irmos para um determinado bairro, outro bairro, e assim a gente consegue estar mais próximo da população e as pessoas poderem se deslocar num determinado momento. E também a questão de horário, né, não adianta você querer fazer num horário em que a pessoa está lá correndo com as suas coisas e não pode parar para receber uma orientação. Então, tudo isso nós estamos pensando, estamos também trabalhando junto com a Secretaria de Desenvolvimento, que é um grande parceiro nessa luta e a gente vai conseguir, estamos conseguindo e vamos conseguir. Milton, muito obrigado pela sua presença, quero agradecer imensamente em nome da toda a emissora e fica também um pedido nosso para que reforce o endereço do SEBRAE, fica na Avenida Duque de Caxias, não é isso? Isso, Duque de Caxias, 1682, o nosso telefone é 3234-1499. As pessoas que querem pedir informações podem entrar em contato no erbauru, arroba, sebraesp.com.br e estamos à disposição em vários canais. É só entrar em contato conosco, que nós temos o 0800, 570, 0800, estava esquecendo, né? Então, são vários canais que a gente coloca à disposição o empresário. Muito obrigado novamente. Obrigado. O SEBRAE, portanto, com várias formas para tutoriar as empresas que estão surgindo e, por que não, também as que já estão colocadas no mercado. Nós ficamos por aqui, o nosso programa termina agora, você está convidado a acompanhar a programação da TV Unesp no canal 45 Analógico ou no 46 Digital. É sinal aberto. Em nosso site, você encontra mais informações desta e de outras edições. Economia e Sociedade, você vê aqui no Bauru S.A. Até a próxima.